Vai filho, vamos jantar, vai, tá na hora já, vai, vem, 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 vem Não, pai, não, não, eu tô cansado disso já, pai Eu, a minha, cara, eu tenho que contar, eu tenho que contar o segredo pra ti, pai Vai, fala, filho Pai, eu quero ser um snorke saudável, eu quero comer maçã, cenoura, batata Você não quer ser saudável, você tem que ser gordo, filho, vai, vem comer bolo logo Não, pai, eu quero ser fitness Vem comer bolo Não, pai, eu quero ser fitness Não, você não vai ser fitness, você vai comer bolo, vem comer bolo Fitness ou body beer Come bolo, 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 come Vou comer aqui, ó, vou quebrar tudo esse bolo, não vou Come logo Não vou comer bolo Come esse bolo Pai, tu tá desespeitando, por que tu não me aceita do jeito que eu sou, pai? Por que todos os snorke são gordos, não tem nenhum snorke magro no mundo E ó, teu bolo, vou fazer com teu bolo Você tá queimando meu bolo, isso daqui, eu como, filho Para Ah, tá pegando fogo, pai Vai, filho, come esse bolo logo, vai, pra você engordar logo Não vou, pai Você tá muito magrinho, vai logo, filho Pai, sabe o que eu vou fazer com teu bolo? O que? Vou te mostrar Se você... Você não vai fazer isso Meu Deus, pai, corre Você acabou de expor todos os meus bolos Eu não vou comer bolo, pai Ó, sobrou uns pratericos, come ali, ó É, faz o que eu lhe dar pra mim, não dá nem pra um dia aquilo lá pra mim Ó, vou até comer uma carne aqui Vai pra pokebola, vai, filho Você desrespeitou muito os snorke, você não merece, não Você vai ter que ser o snorke mais gordo do mundo agora Não vou ser Você vai ser, sim Qual a função do snorke no mundo? Ser gordo, só isso Ah, não Você não vai me estar do jeito que eu sou Ah, então beleza, beleza Falou, seu velho gordo Vou matar Você não vai subir aqui Você não vai subir aí Você não vai subir aí Para Fica quieto Fica quieto Vai ver Eu não preciso desses caras pra pular Eu sei que aqui embaixo tem uma ponte Falou, seu gordo Ah, ele não consegue passar pelas árvores Ah, não, passou Vem logo, vem lá, pokebola, logo Vai, filho Vem, 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 vem Vem, eu não consigo passar pelas árvores Olha, nossa Tem um pokémon chato me incomodando, papai Isso que é orgulho, filho Não consegui passar pelas árvores, filho Isso, vai, vem Vem, filho Eu não consigo passar pelas árvores direito Isso, tá ficando gordo, meu filho Isso Não, pai, eu vou emagrecer Que orgulho da família Filho, não quebra essas bigornas aqui, tá? Deixa eu ver Não quebra esse negócio aqui, tá bom? Ah, por que, papai? Por que não? Não quebra Papai! Não quebra Se eu pegar uma coisa dessa, eu vou conseguir ficar forte, pai Eu vou colocar um Aí Ai, entroga Sai daí, vai Sai daí Mas eu quero carregar peso, pai Eu quero ficar magro Não, você não vai Para, para Ó, pai, vai Vem comigo Para Ai Para, eu vou quebrar todas Vou quebrar todas Não vai fazer nada Não, pai Quebra, vai, quebra Machuca teu Quebra, vai, vai Quebra Aqui embaixo, vai machucar Vem um pokémon logo Vou levar um bolão pra você Tá Deixa eu comer uma batata aqui Assada Que batata do que? Você tem que comer bolo Tomi, pai Muito boa Olha essa chuva aí Meu Deus do céu Vai, vem uma pokébola, filho Vai Papai, ó Pra ti, ó Presente Feliz dia dos pais Eu quero esse negócio Esse negócio é muito saudável Feliz dia dos pais, pai Não, pai, eu vou buscar Se tu jogar de novo Vou buscar Você não vai jogar nada aqui, não Você não vai por aí, não Filho, pokébola Eu não vou, mas pode Filho, pokébola Tá, tá bom Fica aqui Quietinho Sai daqui Também não quero te ver Quietinho Fica quietinho Tá bom Vou trazer um bolão pra você Tá, filho Tá bom Traz um bolão pro papai Vou levar um bolão Ih, não vai levar bolão não Filho, vai ter que ser Meu Deus Meu filho é retardado Que que você ia fazer Adeus, papai Não, pula daí Eu vou me matar Eu vou pular, papai Não Eu vou pular, você não Adeus, papai Ai, não morri, papai Você ainda não tem peso Suficiente pra fazer um negócio, velho Pra fazer um terremoto, seu idiota Tá, papai Eu tenho que ser magro Eu tenho que ser gordo Tem, tem Eu sou um Snopes Você não vai ser magro Nunca na sua vida Vem, sobe por aqui, filho Ah, papai Você é muito gordo pra subir por ali Vem logo Eu não sou gordo Não me chamem de gordo Eu sou magro Cuidado pra não quebrar a escada, hein, filho Ó, eu tô subindo as escadas Bem de boa, papai Vai, vamos ver se você passa aí Essa não é pra sair, ó Tá do tamanho certo já Tá do tamanho certo já, filho Não, não Tu não fala assim de mim, papai Tá do tamanho certo já, filho Já era, já era Já era, filho Sai, papai Já era, já era Ah, papai Vou ter que fazer uma escada pra ti Porque tu é muito gordo E não consegue passar, viu Você que é gordo Você que não consegue subir Eu consigo sim, ó Tô conseguindo, ó Fazer uma escadinha pra nós Aqui, ó Ó a vida da escada Porque eu sou forte, papai Tu é fraco Porque tu é gordo Eu sou o Zorogs mais forte Que da vila Vai, fique quietinho Deve ser Para de comer maçã Hum, que gostoso Dá essas maçãs Não Dá essas maçãs logo Toma Todas Ah, papai Todas Eu quero todas Pegue tudo Também quero as cenouras Vai Não, não A cenoura não, pai Não, a cenoura é a mais saudável Dá a cenoura, vai Dá a cenoura Tá bom Vou te dar Vou te dar Vou te dar Ó Todas Falou, seu velho gordo Você fica na Pokébola Não deixa você sair, não Fica na Pokébola Aí, aí Mano Eu vou te capturar Você é um Smorlax Nem um treinador Você é Vai pra Pokébola, vai Ah, é? Sabe o que eu faço com essa Pokébola? Eu não aguento mais essa vida Você vai fazer Meu Deus, Pokébola Essa era a única Pokébola que te cabia, seu idiota Perdeu, trouxa Tô subindo Falou Meu Deus, ele tá subindo Meu filho, ele vai se matar Ele vai se matar Eu vou virar um Montre Você não vai virar um Mo Você é um Smorlax Você não Meu Deus Você vai cair daí Vai quebrar esse negócio Você é gordo, filho Para Para Meu Deus, ele tá quebrando na escada Falou Ele tá quebrando na escada Meu filho, ele tá quebrando na escada Você não pula Cuidado Tchau Para, filho Sai Para, filho Sai, papai Sai, papai Meu Deus do céu Adeus, papai Levando, papai Eu vou procurar uma Butterfree Não sei não Eu vou procurar uma Butterfree coisa nenhuma, não Para Adeus, papai Não, não Não, não, não O que? Se tu me bater, eu caio Tu sabe, né? Sei E agora vai fazer o que, papai? Tchau Ai, meu Deus do céu Ai, sai daí, filho Sai Ele pulou Filho Olha, cenoura frita Eu não mereço viver se tu fez isso com a minha cenoura Morre, papai Cenoura frita Cenoura frita Cenoura frita Cenoura frita Ah, filho Eu venho aqui na piscina Já era, ó Ai, cenourinha Sabe o que tu não espera, papai? Que eu peguei algumas e tu não jogou todas na lava Ah, mas ele vai acabar Puxa Ó Vou comer Vou comer tudo, ó Hum Tá vendo sua maçã, filho? Ó sua maçã Não Ó a maçã, filho Tudo pra lava Tudo, tudo Tá vendo essa maçã, papai? Então, isso eu te dizer que eu tenho batata assada aqui, bem gostoso Mas é batata, batata engorda Não, batata de monstro Não, batata engorda Monstro Ó, filho Eu sou fã daquele Pokémon Stronda Tudo, tudo, tudo na lava Ó, nutriente aqui, ó Não, dá Para Roubei tudo Agora você já era, filho Não, papai, tem mais aqui na mão, ó Tem muito mais, tchau Quando você comprou tudo isso, idiota? Mercado Negro Ah De Snorlax Entendi Existe outros Snorlax como eu Não, só existe você, retardado desse jeito mesmo Não, pai, você não sabe Eu estou Eu me inscrevi na academia dos Snorlax Tu conhece essa academia? Não, eu não conheço É uma academia secreta Do mundo ninja, dos Snorlax Para emagrecer Só Meu Deus Só você faz parte dela, né? Não, eu Ah, eu tenho que te contar uma coisa A mamãe também se inscreveu É, vamos matar Tchau Tchau, papai Eu não quero mais viver, não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Papai Mas, bom, galera O rudo da rede de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? Hoje o tema foi de Snorlax, né? Para quem não conhece como que funciona O pai tem que proteger o filho de se matar Porque a criança é idiota e quer se matar No jogo, né? E aqui a gente faz com Pokémon Então, eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem a nossa playlist Como todos os episódios Então, eu espero que vocês assistam aí E curtam O canal do Jantar na descrição Então se inscreve lá Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat É isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E tchau, filho doente Gordo, magro E não sei Tchau, filho Eu vou ficar magro, pai Tchau, falou Tchau, vai ficar magro, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau